6 de fevereiro de 2019, 6 horas e 30 minutos, vídeo de beleza comente, carnaval chegando e junto com ele a questão, tem como brilhar sem agredir o meio ambiente? A resposta é sim, a gente já te mostrou aqui onde comprar glitter sustentável e aqui nesse vídeo a maquiadora Débora Bittencourt te dá. 30 dicas de como arrasar nos bloquinhos, clica no play e se inscreve no canal, tag-se, bloco de carnaval, bloco de rua, brilho, carnaval, Débora Bittencourt, glitter, glitter sustentável, make, maquiadora, meio ambiente, sustentabilidade, vídeo, youtube, compartilhe e imprimir, facebook, twitter, google, pinterest, whatsapp, twitter. Tchau.